Antes tarde do que mais tarde ainda, não é meu povo? Então hoje eu vim trazer pra vocês a minha atualização da finalização do dia a dia. Vamos lá que eu vou trazer vocês pra finalizar o cabelo junto comigo. Pois é gente, esse vídeo tá super atrasado aqui no canal, né? Eu sempre posto aqui finalizações diferentes e tal, mas a minha finalização aqui é boa mesmo. Já faz um tempão que eu não atualizo aqui pra vocês. Eu acho que já tem mais de um ano, sinceramente. Vamos lá. O que que eu faço, né? Eu sempre seco meu cabelo com essas toalhas da Dermabox, que vocês já conhecem. Lá na Dermabox a gente tem cupom de desconto, que eu vou deixar passando aqui. Que são essas toalhas da Turban, que elas são duplas, tá? Elas estão meio sujinhas por conta de um matizador que eu usei. E ela é branca, eu peguei justamente a branca pra fazer isso, porque eu sou bem burra. E por que que eu uso essas toalhas, gente? Eu uso porque elas são de algodão liso, elas não são felpudas iguais do banho. E elas não dão frizz no cabelo, tá? E aí, o próximo passo da minha finalização é um spray desembaraçante. Eu tenho usado muito esse daqui da Derma, o Livin Amor Líquido da Derma, tá? É novidade por lá. E eu amo ele pra essa função. Então, sacode e venha aplicando. Ele tem um cheiro docinho, muito gostoso. Já tem resenha dele aqui no canal. Ele é bem leve, então ele não atrapalha o resultado do meu creme de pentear, tá? Então, eu venho com ele aplicando por todo o cabelo. Esse spray é da Derma, da própria Dermabox, tá? Eu sinto que ele vai dar uma hidratada a mais no cabelo e ajudar a desembaraçar, sem eu precisar do creme de pentear pra isso, porque eu não gosto de desembaraçar o cabelo com o creme de pentear. E aí, eu tenho mais duas opções aqui pra vocês. Que é o spray comigo, ninguém pode, da Lola, que tá com uma versão nova agora. Essa daqui é antiga, eu não tenho a nova aqui. Mas ele ajuda a secar o cabelo mais rápido e tem proteção térmica. E o Amo Cachos, da Grifos, que também tem proteção térmica e solar, tá? Então, ele diz que é um leave-in de day after. Eu geralmente uso esses leave-ins líquidos pra desembaraçar o cabelo. E às vezes pra revitalizar também, porque também funciona bem nessa forma, tá? E aí, eu vou pentear o cabelo. Aqui no canal já tem vídeo mostrando como que eu acho aí a melhor forma de pentear o cabelo. Mas, basicamente, eu uso a Weather Tangle, da Tangle Teaser, que foi a melhor escova que eu já testei de cabelo. Inclusive, ela está bem cheia de cabelo, né, Tamiris? E aí, eu venho desembaraçando. Também tem na Derma, não sei se eu falei isso, tá? Mas também tem por lá. Gente, a Derma não está me pagando pra fazer esse vídeo. Inclusive, estou usando marcas que não tem na Derma. Mas, pra facilitar aí a vida de quem vai procurar os produtos que eu uso pra finalizar meu cabelo. Lembrando, gente, que sempre bom ressaltar aqui pra vocês, né? Que o meu cabelo pesa com facilidade, tá bom? Então, é bom lembrar disso. Só aí, pra galera que tem um cabelo diferente do meu, eu não acabar gastando dinheiro à toa. Tipo, ai, comprei o produto que a Tamiris usa e não deu certo. Porque meu cabelo não gosta de produto pesado, tá? Aí, a gente vai pro creme de pentear. O creme de pentear que eu vou usar hoje é o Super Light, da Canoa, que é um creme leve. A Canoa também tem o Jelly... Não. O creme Glacé. Ai, que faço uma pequena confusão com esses nomes em inglês. Mas, ela tem o creme Glacé, que é tão bom quanto o Super Light. Só que ele é mais pesado. Esse aqui é mais leve. Então, se você não gosta de produtos leves, não vai ser o creme de pentear o ideal pra você. E eu tenho aqui... Mais três opções de creme de pentear que eu também amo. Cachos volumosos da Ney, que o meu já tá acabando, mas eu já tenho um guardado. Só tem um dedinho aqui, ó. Pra usar. Cachos volumosos da Ney, que custa R$5,99. Também é um produto bem leve, tá, gente? Ele é um pouco mais leve do que o Super Light, da Canoa. Eu tenho aqui o Easy Mix, da Soul Power, que é mais de leve pra intermediário. Não é tão levinho quanto o Cachos volumosos da Ney. E o Curly Cream Bomb, que já é um creme mais denso. Ele não é pesadão, mas ele tem um peso intermediário e ele é bem denso. O Easy Mix também é denso, mas esse daqui é mais. E ele dá mais estrutura pro cabelo. No inverno, ele funciona muito, muito bem pra mim. Esses dois vocês encontram lá na Dermabox. Lembrando que esse bico dosador aqui fui eu que coloquei, tá? Ele não vem. Vem com esse daqui normal, ok? Mas hoje, eu não vou usar eles. Eu vou usar o Super Light, da Canoa, que eu tenho aqui a versão nova, que a Dermabox me mandou. E eu vou fazer a aplicação. Ó, eu uso isso daqui de produto pra cada lado do cabelo. E é o suficiente pra mim, tá? Eu venho enluvando bem esse produto no meu cabelo. Meu cabelo, gente, tá úmido. Ele não está seco e ele não está pingando água. Ele está úmido e é a forma como eu mais gosto de aplicar produtos no meu cabelo. De fazer a minha finalização, tá? O próximo produto que eu vou usar é a gelatina ativadora da Aps. Que eu já tenho até de estoque, que a Dermabox me mandou, que eu amo. Ela é... Eu vou mostrar pra vocês. Ela é como se fosse um gel, uma geleia, tá? Ela não chega a ser... Ela fica entre uma geleia e um gel líquido, um gel creme e uma coisa assim, tá? Ela é bem com essa pegada. E essa daqui vocês encontram lá na Dermabox. Eu uso ela ou vocês também podem optar por essas três outras opções que eu tenho aqui. Tem o Jelly Glacé da Canoa, que vocês encontram na Dermabox, que tem mais ou menos a mesma pegada dessa gelatina ativadora da Aps. Tem o gel ativador extra brilho da Natura Lumina, que quem me mandou foi a seguidora Cecília. Ela é revendedora da Natura, gente. Ela me mandou o kit completo dessa linha Lumina da Natura. Vou testar e trazer resenha pra vocês. Mas se vocês já quiserem comprar, vou deixar o link de revenda da Cecília aqui embaixo pra vocês. ou o gel, óleo em gel da seda, que eu tô testando também. Inclusive, já usei um pouco. Que também tem aí a mesma característica, tá? Elas têm bastante a mesma pegada, a mesma função. Esses dois últimos não tem na Derma, tá? Então, é... Seda vocês acham na farmácia. Vocês estão vendo a textura dele, ó? Ela é bem molinha. Vocês encontram seda na farmácia e Natura com a Cecília no link que eu tô deixando aqui embaixo. Ó, como é que ele é. E aí, eu aplico no cabelo da mesma forma como eu apliquei o creme de pentear. Não precisa imovar muito, mas só ter certeza de que tá em todo o cabelo. E aí, eu boto um pouco mais para o outro lado, tá? Venho aqui e jogo um pouco mais de produto. Qual é a função desse produto aqui? Selar o meu cabelo e dar mais definição, tá? Eu sinto que assim eu fico com mais definição. A minha fitagem, gente, é isso aqui, ó. Eu vou separando as fitas com os dedos em garfo, assim, tá? Porque eu sinto que funciona melhor pra mim do que separar, mexa por mexa e fazer isso. Não costuma dar certo comigo. Por isso que eu não faço, tá? Bom, já estimulei bastante aqui. E agora, meu próximo produto é uma gelatina, tá? Eu tenho algumas opções de gelatina, assim. Eu uso gel e gelatina junto na minha finalização. E tem dado muito certo, assim. Eu uso a gelatina poderosa da Novex. É a que eu tenho mais gostado de usar, que é essa roxinha aqui, ó. De Novex. Mas também tem três opções aqui que eu gosto bastante. A Mr. Jelly da Canoa. Essa vocês não encontram na Derma, tá? A Novex não tem na Derma. Mr. Jelly da Canoa é maravilhosa. Tem a Curly Gelatina Soul Power, que eu também amo de paixão. E a Magic Beauty Curly Crush. Essa daqui é a mais levinha de todas. É a que dá menos fixação. Mas ela é ótima pra não dar falsa caspa. E ela casa bem com a maioria dos cremes de pentear. Porque não talha facilmente, tá? Então ela tem aí dois pesos e duas medidas. Você vê o que é melhor pra você. E as três vocês encontram lá no site da Derma Box. E aí, gente, o que eu faço? Pra não ficar essa repartição aqui no meio, Com a escova eu venho e puxo o cabelo pra frente. Amasso. Dou aquela boa sacudida. Pra as fitas não ficarem coladinhas. E aí eu venho com a gelatina da Novex. Pego uma quantidade aqui. E aí eu vou usando conforme a necessidade, tá? Eu venho assim, só encostando a mão no cabelo. Pra meio que carimbar a gelatina no cabelo. E depois eu amasso. Depois que eu faço esse carimbo da gelatina no meu cabelo. Próximo passo é o plopping. Pro plopping eu uso a toalha da Lodge Morena Raiz. Que também temos cupom de desconto por lá. Porque ela, ó, estica bem, ó. Vocês estão vendo como ela estica? E eu acho que ela pra amarrar é perfeita. Ela segura muito bem no plopping. Então eu uso ela. Bom, eu já expliquei aqui o que é plopping. Já tem muitos vídeos sobre plopping. Acho que tem uns três vídeos sobre plopping aqui no canal. Mas basicamente você vai esticar a toalha aqui na cama. Você vai jogar o seu cabelo pra frente. Traz o seu cabelo pra frente. Tira o cabelo dos seus 574 piercings. Que eu tenho nessa orelha. Arruma o cabelo bem arrumadinho dentro do plopping, gente. Que às vezes o cabelo fica todo amassado. Mas é porque a gente não arruma. Então arruma ele aqui bem no centro da toalha. Puxa essa pontinha aqui pra sua testa. E traz a toalha pra trás. Amarrando, tá? E aí é só fazer um rolinho de cada lado pra amarrar atrás da cabeça. Ó, já tô com o plopping. E aí eu deixo aqui, gente, de 20 a 30 minutos. O plopping ajuda a secar o cabelo, tá? E ajuda também a manter o cabelo mais definido aqui dentro da toquinha. Tá bom? Então ele vai secando nessa posição aqui. Bom, gente, eu terminei de secar o cabelo com o difusor. E conforme eu vou secando... Ai, o nariz tá cansando, alergia, gente. Fiz maquiagem e fiquei com alergia. E conforme eu vou secando, eu já vou amassando o cabelo. Por quê? Às vezes o durinho do gel fica tão forte que não seca o cabelo direito. Então conforme eu vou sentindo que o cabelo tá secando, eu já vou quebrando o durinho com o difusor no cabelo, tá? E aí depois eu venho amassando o cabelo de baixo pra cima pra terminar de secar, né? Pra terminar de secar não, pra terminar de soltar, de quebrar. E vou sacudindo assim a raiz, ó, pra dar uma boa soltada. Mas já tá praticamente tudo quebrado. Aqui os durinhos já foram praticamente todos quebrados. E não é difícil de quebrar, tá, gente? Até porque essa gelatina da Novex, ela é ótima pra quebrar o durinho. E é assim que fica a minha finalização atualizada, gente. É assim que eu tenho finalizado meu cabelo no dia a dia. Eu ainda tenho uma finalização muito louca, que é bem nada, assim. Mas ela não dura muito. Essa daqui dura mais, meu cabelo fica mais definidinho, ó. Deixa eu jogar pro lado de cá, que é o lado que eu mais gosto. E aí... O cabelo fica mais definidinho, tá? E é isso. Esse daqui é o resultado final do meu cabelo. E é isso, gente. Essa foi aí a minha atualização da finalização. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É importante, gente, lembrar que nem sempre a minha finalização vai ser a ideal pra você. A finalização que mais vai te ajudar. Mas não custa nada tentar e ver se vai funcionar no seu caso, no seu cabelo, tá bom? Cada cabelo é um cabelo. Cabelos precisam de necessidades... Cabelos têm necessidades e precisam de produtos diferentes. Então, é importante analisar, avaliar, pra ver se o que eu faço aqui vai servir pra você aí. Mas eu gosto de trazer porque geralmente ajuda muita gente. Mesmo que não funcione com todo mundo, costuma ajudar muita gente. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus